Fala Fera, tudo bem com você? Diogo Oliveira aqui no canal Falando em Finanças e no vídeo de hoje eu quero trazer alguns pontos fundamentais para você que está estudando o mercado de opções. Não há como ganhar dinheiro de maneira segura e convexa, exatamente como eu ensino aqui no meu método Fera em Opções, aquele método que eu desenvolvi nos últimos 10 anos de estudos e operações que tem proporcionado mais de 600% de rentabilidade nos últimos anos. Você pode conferir aqui, eu vou deixar um card para você conferir a nossa última aula do nosso reality show de 100 milhão, onde eu mostro as minhas operações aqui ao vivo no YouTube para dizer para você que não é balela, não é história, é vida real e skin in the game. Então aprende com a gente e com certeza você vai evoluir muito no teu operacional, tá bom? Não deixe de nos seguir nas demais redes sociais, deixe o seu like e se inscreve nesse canal aqui que eu tenho certeza que você vai curtir muito, muito e faz um negócio para mim muito especial, me ajuda para o algoritmo entender que esse vídeo realmente é relevante para você, se você realmente gostar do conteúdo que eu entregar para você aqui, no final desse vídeo você coloca um comentário aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião a respeito do mercado de opções e sobre como você está enxergando a nossa maneira de entregar esse conteúdo para você, tá? Nosso objetivo é descomplicar o mercado, que é muito complexo, é muito complicado, mas você consegue se tornar um investidor fera com a nossa metodologia, nós temos visto, comprovado isso com mais de 300 alunos passando pelos nossos cursos e treinamentos, você pode ser mais um dele, tá bom? Então logo depois da vinheta eu quero você com papel e caneta na mão para a gente curtir mais um vídeo extremamente relevante sobre todos os principais conceitos das opções, tá bom? Vem comigo, vamos para cima! Fala fera, eu quero agora trazer para você uma introdução do mercado de opções e para isso eu vou transmitir aqui a minha tela na sua tela e eu quero mostrar para você algumas das coisas mais importantes que nós precisamos aprender sobre esse mercado que é fascinante. Eu tenho certeza que assim como eu, você vai ficar cada vez mais impressionado com os resultados que nós podemos alcançar nesse mercado, tá bom? Dá uma olhadinha comigo aqui sobre o que eu preparei sobre o mercado de opções. Eu quero dizer para você hoje sobre como esse mercado funciona e como você pode operar esses ativos. Então eu preciso trazer para você aqui algumas informações que são importantes. As opções, elas são contratos futuros, tá bom pessoal? É bem importante que vocês reconheçam, entendam isso. Contratos financeiros futuros. Por que futuro, Diogo? Porque nós vamos trabalhar um preço especificamente acertado entre investidores para uma negociação num tempo pré-determinado, uma data futura conforme eu coloquei aqui, tá? E nós vamos combinar o que? Um preço sobre um ativo subjacente, que pode ser uma ação, pode ser um índice, pode ser uma commodities, pode ser moedas, entre outros ativos, tá? Mas eu já vou adiantar para você que nós estamos falando em geral, quando nós falarmos aqui sobre os derivativos que são as opções no mercado brasileiro, em geral eu vou estar falando sobre opções de ações, opções que nos dão o direito de negociar ações num determinado preço combinado entre as partes numa data futura que nós vamos conhecer mais à frente, tá bom? Beleza? Então o que que vem a ser efetivamente as ações, as opções, qual que seriam as principais diferenças entre esses ativos? As ações são os ativos mais conhecidos e mais comumente negociados na Bolsa de Valores. Você tem interesse em se associar, em colocar o seu capital em determinada empresa que você acredita que vai dar resultado, que tem potencial de lucro interessante, você vai lá e compra uma ação e essa ação ela representa uma parte da propriedade de uma empresa. A partir do momento que você compra uma ação, você automaticamente se torna sócio dessa empresa e passa a gozar dos direitos e benefícios dos seus acionistas, receber dividendos, juros sobre capital próprio e qualquer valorização que esse ativo tenha ao longo daquele período do que você esteja em posse daquele ativo. Mas existem aí alguns pontos relevantes que nós precisamos considerar sobre o mercado de ações. Primeiramente, nós temos um alto custo, né pessoal? Se nós pensarmos que uma ação da Petrobras hoje com o código PETRE4 custa aproximadamente R$26, você deve considerar que no mercado padrão, de lotes padrões de ações, onde nós negociamos pelo menos 100 ações, você teria um custo de aproximadamente R$2.600 para entrar num lote de Petrobras. Alguns podem dizer assim, poxa, eu tenho como participar do mercado acionário no lote fracionário. Nesse mercado de lote fracionário, você acrescenta a letrinha F no final desse ticket e pode comprar entre 1 e 99 ações. Isso é bem verdade, mas quanto que uma ação deveria se valorizar para que você tenha um ganho expressivo realmente significativo para você operando de 1 em 1 em ação? Se você tiver o teu motivo, a ação de Petrobras, saindo do R$26 para o R$27, se você tiver apenas uma ação, você terá um ganho de apenas R$1. Se você tem uma exposição de R$2.600 comprando um lote fracionário, você passa, um lote padrão, perdão, melhor dizendo, você tem aqui um ganho de R$100. Ainda é pouco, na nossa opinião, tendo em vista que temos uma exposição financeira de R$2.600. Isso é um outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês, que é uma característica das ações, a maior exposição financeira. Note que você tem que colocar muito mais dinheiro para que você tenha um potencial de ganho bem significativo e relevante. Isso quer dizer que o mercado de ações requer um grande volume de capital. E tem uma coisa, pessoal, que eu gosto sempre de associar e falo sempre com os meus alunos, que a exposição financeira é igual a risco. Quanto mais dinheiro meu estiver exposto em ativos no mercado de renda variável, onde eu não consigo estabelecer um parâmetro de rentabilidade nem positiva e nem negativa, ou seja, as ações podem supervalorizar e avançar muito, da mesma maneira que elas podem desvalorizar e cair bastante, o que pode depreciar o meu patrimônio. Então, é importante ter em vista que nós não podemos, ou não é adequado, manter uma grande exposição financeira no mercado de renda variável, pois ocorre o risco de ter o meu patrimônio depreciado no médio, no curto ou até mesmo no longo prazo. Outro ponto importante, e podemos destacar em relação ao mercado de ações, é a limitação estratégica. Em geral, você já deve ter ouvido a expressão buy and hold, certo? Eu tenho certeza, se você já estudou o mercado de ações, você já ouviu essa expressão. Por quê? É muito comum que o investidor faça um negócio, mais uma vez eu posso dar o exemplo da Petrobras, algum investidor tem as ações da Petrobras a R$26,00 e ele faz o quê? Ele compra ações de Petrobras com a expectativa de que essas ações cheguem até o patamar dos R$30,00, por exemplo, e ele adquira aqui um ganho de R$4,00, um ganho de capital interessante para ele. Só que, se ele comprar as ações a R$26,00 e não conseguir vendê-las por R$30,00, e essas ações, porventura, venham a cair para R$22,00, aí nós temos um cenário desagradável, né? O investidor, ao invés de ganhar R$4,00, ele passa a perder R$4,00. E aí é que entra o tal do buy and hold, que seria comprar e segurar. O investidor, devido à limitação estratégica das ações, fica exposto ao movimento do ativo para cima ou para baixo apenas. Não há como ganhar em outras condições que não seja ou vendendo uma ação, quando você está apostando na queda, o que é para si um grande risco, ou você pode comprar a ação e esperar que ela suba, e se ela não subir, você vai dizer, agora eu sou um buy and hold, eu compro e seguro, não vou vender esse troço enquanto ele não voltar no meu preço de entrada. Concorda comigo, pessoal? Deixa nos comentários aí se você concorda comigo, aproveita. Se você ainda não curtiu, já viu que o conteúdo é legal e é relevante para você. Então curte aí, se inscreve no nosso canal, que nos ajuda bastante a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá? Agora eu quero traçar um paralelo. O mercado de opções, que é um mercado que eu domino, que eu faço operações frequentemente, todos os dias, às 10 da manhã, no horário de Brasília, eu estou no meu canal aqui no YouTube, mostrando dia após dia como fazer operações no mercado de opções de maneira eficiente e inteligente para você ganhar mais e perder menos dinheiro. Então você pode escolher e, de repente, ao invés de operar com ações, então podemos fazer aqui o que a nossa comunidade falando em finanças já sabe muito bem, nós descamos as ações, não queremos trabalhar com ações, queremos trabalhar com as opções. Por quê? Porque as opções permitem que o investidor tenha mais flexibilidade. flexibilidade é uma palavra muito boa para mim, só bem as meus ouvidos, na hora de investir, pois pode escolher diversas estratégias. Então a diversidade estratégica também é algo que me atrai. Não sei se você tem interesse em conhecer estratégias robustas e lucrativas. Eu tenho, né? Então vamos mostrar algumas características das opções para vocês aqui. Eu vou falar um pouco de call, put, data de vencimento, strike e prêmios, tá bom? São fatores relevantes, importantes e características únicas, especiais dessas ações, tá bom? Desses ativos, dessas opções, melhor dizendo. O que nós temos aqui nesse cenário, pessoal? Veja você, a call é um direito de comprar. Então se eu tenho, lembra que eu falei para vocês que nós trabalhamos as opções de ações? Porque eu tenho aqui numa call, que é uma opção de compra, a gente pode trabalhar a call também com essa nomenclatura, opção de compra, e ela me dá o direito de comprar um ativo objeto, que pode ser, por exemplo, o Petro 4, né? E por esse direito, geralmente o comprador, que a gente chama de titular também nesse mercado, paga um prêmio. E o vendedor, que é o lançador da opção, tem o direito, então, de negociar esse prêmio como ele quiser para o comprador dessa opção. De maneira que você consiga realmente adquirir o ativo no momento oportuno, numa data futura, para que você realmente tenha resultado, tá bom? Você tem as calls, então, que te conferem essa possibilidade de comprar os ativos e que te dá aqui algumas vantagens importantes de ganhar na alta dos ativos. Você pode especular um repique no movimento de baixa nas ações. Você pode também aproveitar uma alta mais expressiva desses ativos que você está operando. Você pode também, um ponto importantíssimo que eu gosto bastante, é se antecipar ao movimento direcional futuro, comprando uma opção um pouco mais longa, que te dê o direito de comprar esse ativo mais barato numa data futura. você consegue congelar, em outras palavras, o preço da ação para que você faça uma exposição melhor no momento no mercado, tá? Você também, paralelo a qual tem a put, a put é uma opção de venda que dá o direito ao comprador de vender o ativo objeto, no caso, a ação. Pode ser petro, vale, qualquer outra ação que você operar. E alguns benefícios que nós temos com a put está entre ganhar com a baixa. Sabia que você pode ganhar com a baixa sem ter tanta exposição financeira? É aqui, através da put, que você faz isso. Você pode especular uma correção do ativo no momento de tendência de alta. Ele pode fazer uma correção e você se beneficiar com isso. Você pode ter uma proteção contra uma baixa mais expressiva, inclusive contra grandes colapsos do mercado, beneficiando-se de ganhar dinheiro na queda. Já pensou enquanto todo mundo está desesperado, perdendo dinheiro na queda da bolsa, você está ganhando? Essa é uma característica do mercado de opções que você deve saber que existe. E você também pode antecipar, portanto, o movimento negativo direcional no ativo no futuro, tá bom? Com relação à data de vencimento, vale destacar que nós temos toda terceira sexta-feira do mês, terceira sexta-feira de cada mês, você tem um vencimento de opções. Isso quer dizer que essas opções têm validade. Elas têm algumas séries de opções que possuem validade. janeiro, fevereiro, cada mês, em terceira sexta-feira do mês, guarde essa data, você tem um vencimento de uma série de opções. É o dia limite para que você possa negociar aquela opção. Se a opção não for a exercício, ela vai virar o que nós chamamos de pó. Vai perder totalmente o seu valor. E é importante você notar que quanto mais próximo do vencimento você estiver, caso o ativo não se desloque na direção do strike que você está operando, você vai ter maior probabilidade de perder o seu capital que está ali aportado, tá bom? Então, fiquem atentos com relação à data de vencimento. A gente está sempre avisando nas nossas redes quando vencem essas opções, tá? Vou falar sobre o strike da opção. O strike é o preço de exercício. O preço que foi acordado para a negociação em data futura do ativo. Então, você tem lá uma opção de Petro, por exemplo, Petro, que aqui eu posso botar a letra B, por exemplo, que significa o vencimento em fevereiro. Petro B25. Quer dizer que, de repente, eu posso negociar Petrobras a R$25 até fevereiro, até o vencimento de fevereiro. Se eu tiver uma call que eu posso comprar e me dê o direito de comprar Petrobras por R$25, se Petrobras tiver R$28 no mercado, eu tenho uma vantagem, certo? Eu posso comprar mais barato do que no mercado. Logo, essa minha opção vai valorizar bastante e eu posso negociá-la com bastante lucro no mercado, tá bom? Um outro ponto importante é o prêmio, que justamente é o preço, a cotação dessa opção no mercado. É o preço que eu tenho que pagar aquele que é o vendedor da opção para que eu tenha a possibilidade de negociar aquele ativo na data futura, tá bom? Então, olha só, o prêmio é calculado levando em consideração alguns pontos muito importantes, que são o valor do ativo objeto, tá? O valor do ativo objeto é a Petrobras, por exemplo, como eu estou dizendo. O preço de exercício, que é o strike, nós já vimos. A volatilidade do mercado, a data de vencimento, quantos dias úteis falta para o vencimento e alguns outros fatores, como, por exemplo, a taxa de juros, né? A gente leva em consideração para precificar esses ativos, tá bem? Deu para entender sobre essas importantes considerações de opções? A gente tem muito mais conteúdo falando sobre isso em nosso canal e em nossos treinamentos. Eu vou dar algum exemplo prático para que você não saia daqui sem entender mais ou menos como funciona uma operação específica no mercado de opções. Por exemplo, se você estiver ali pensando no movimento de alta de um ativo, você pode fazer aquilo que eu comentei, comprar uma opção do strike do R$25,00, acreditando que Petrobras estará acima daquele preço numa data futura. Você compra uma call e pode lucrar por ter o direito de exercer a compra desse ativo num valor abaixo do valor de mercado dele. Não seria interessante fazer essa movimentação? É muito interessante e pode dar um lucro extraordinário para você. A venda de uma opção pode ser uma venda de put, por exemplo, e que a pessoa, normalmente o investidor, ele pretende garantir o preço de saída num determinado ativo. Vamos pensar num ativo como a Vale, que se desloca muito, se desloca bastante e pode ter um viés bem negativo. Se Vale tiver R$90,00 agora no mercado à vista, e se nós pudermos comprar uma Vale, uma Vale O85, ou seja, uma opção que vence em março, com um strike de R$85,00, caso a Vale despenque por R$75,00, e eu tenho uma put que me dá o direito de vender a Vale por R$85,00 em março, concorda que eu tenho uma vantagem perante o mercado? Então essa é uma das vantagens que nós temos de operar comprado uma opção de venda, ou se vendermos uma opção de venda, uma put, nós temos a oportunidade de colher uma taxa do mercado e ainda poder comprar essa ação que nós vamos negociar no futuro mais barato. A maneira como nós podemos fazer para comprar ações com desconto, tá? Para a gente encerrar o nosso papo de hoje, eu quero trazer aqui, não menos importante, dois conceitos fundamentais, que é de risco e benefício. Toda e qualquer operação que você fizer na Bolsa de Valores, ou em qualquer ativo do mercado financeiro, é relevante que você pondere essas duas questões específicas, o risco e o retorno. Quanto eu posso perder? Quanto eu posso ganhar? Operar com opções pode ser, de fato, uma estratégia muito rentável, mas ela pode te pregar algumas peças, caso você não dê atenção para isso, tá bom? Então, nós temos aqui alguns pontos relevantes com relação ao risco, que é, você pode ter perda máxima total daquele capital que você está aportando, com a vantagem de que você tem uma exposição pequena, como nós falamos. Então, se você perder R$50, pode não fazer diferença para você, né? Diferente de você fazer uma exposição de R$2.600, por exemplo, no mercado de ações. São exposições pequenas que podem, sim, ir para a perda total, mas, geralmente, se você atuar de forma inteligente e convexa, não vai te fazer falta, não vai te causar danos. Volatilidade excessiva também é algo que pode te atrapalhar, mas também pode te beneficiar bastante se você aprender a vender a volatilidade adequadamente. complexidade operacional, sim, é um ponto que é resolvido com estudo, tá? Você precisa estudar frequentemente para que você tenha êxito no mercado de opções e, claro, esse mercado, assim como os principais ativos financeiros, exige que você tenha um bom controle emocional, tá bom? Então, não permita que a ansiedade te derrube e que você sucumba diante das adversidades. Com relação aos principais benefícios, como eu já frisei para vocês, o baixo custo realmente é um benefício extraordinário. A forma de alavancagem limpa, onde você só perde o que você arriscar na operação, só perde o que aporta. Isso é uma alavancagem limpa. Você não pode perder mais do que você colocou de capital naquelas operações, principalmente nas compras a seco e operações de débito em geral, né? A exposição pode ser bidirecional, você pode montar operações que te deixem ganhando tanto na alta quanto na baixa dos ativos e você tem uma diversidade estratégica incrível. Uma inúmeras oportunidade, melhor dizendo, sobre estratégias que podem potencializar o seu resultado, tá? Então, se você está realmente pretendendo estudar o mercado de opções, ou se você já estuda e já conhece um pouco desse mercado, eu tenho certeza que essa revisão ajudou muito você para que você realmente possa ter resultados mais interessantes, cada vez melhores nesse mercado de opções, tá bom? Então, se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve nesse canal, mais uma vez eu vou te pedir, deixe nos comentários aqui um tema, sugira para mim um tema de um próximo vídeo para que eu possa gravar para você aqui e a gente possa aprender junto cada vez mais sobre o mercado de opções. Ah, mas você gostaria de aprofundar um pouco mais? Isso aqui foi bom, foi interessante, mas você quer aprender um pouco mais? Então, olha, temos o nosso método fera em opções, o jeito mais convexo de investir e teremos um lançamento agora nesse mês de março de uma nova turma, uma nova turma da nossa imersão. Se você não participou ainda da nossa imersão, esse é o momento para você mudar realmente de vida e passar verdadeiramente a ter uma vida abundante. Eu te convido para acompanhar o nosso conteúdo e vamos para cima! Valeu, galera! Fiquem com Deus! Tchau, tchau!